Fala galera, tudo bem com vocês? Lelo Pet na área trazendo mais um vídeo top pra vocês E antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um abraço pra os criadores aqui do Cato Santagostinho Abraço a todos da Charneca, Cabo, Coab, Pontes Carvalhos e Pontezinha, tamo junto E o vídeo de hoje, como não pode faltar, tá cheio de dicas top galera, o vídeo tá muito top Então, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, compartilha pra geral que gosta dessa ave Tamo junto, Lelo na área, é nóis É pessoal, dei uma paradinha aqui agora pra descansar, porque o sol já tá rachando, eu canso, mas sem pescoço não cansa não Eu acho que já tem uma cibita aqui, onde eu paro aparece uma cibita, tá danado não Ok pai, o que tu tá vendo aí? Tem mesmo, já tem um aqui já, que eu não podo nem descansar Mas é isso aí, vamos lá, vamos andar, já já é hora de ir pra casa Já a cibita fogosa, porque esse pescoço já tá tenino já velho Tá no fogo da cebola aqui pra querer brigar Mas, é, já já eu deixei ela brigar de novo, a última, o último traquejo E vamos embora pra casa Porque eu tô longe de casa né menino Cibita acentrou, meu irmão Tá acentrada, mano Já não, porque eu tava ficando piando Tá cantando de ódio agora É isso pai Devagar pra não morrer do coração, viu Aí Ela tá cantando com ódio Isso aí pessoal Adeus Adeus Dia do meu coração É isso aí Ué Cadê a bolsa dá um beijo lá Eu sou ator de bola E eu sou uma mulher Bita é louco E aí, gente, o que falar dessa cibita? Aí eu quero perguntar a vocês O manejo dá certo ou não dá? Já apareceu uma cibita aqui Ela não pode parar pra gravar nada Mas e aí, pessoal? Cibita já tá aqui, já, velho Vou ter que sair daqui também pra gravar o vídeo Mas e aí? O manejo dá certo ou não dá? O manejo é esse, pô O manejo é esse A condição da minha ave agora Tô ter que deixar teu like, pô, nesse vídeo Sério Deixa teu like nesse vídeo, mano Compartilha aí pra geral que gosta Tamo junto Peraí, pô, peraí, isso Tô aqui esperando Tu dá o like nesse vídeo, pô Se inscreve no canal, pô, na moral Só vídeo top, pô Na moral, vai Dê o like Tamo junto, então Queria mandar um salve aí pra galera de Natal Gostaria também de mandar um salve pra galera da Paraíba Galera da Bahia também que acompanha nosso canal Galera do Ceará Que também acompanha nosso canal Também tem alguma galera de São Paulo e Rio de Janeiro Que acompanha nosso canal Galera do Brasil inteiro E De algumas partes do mundo Valeu aí por estar sempre acompanhando nossos vídeos E é isso aí Aqui é dica de manejo top Aqui é manejo top E E E E é isso, tamo junto É vlog mesmo de CBT Nunca vi um vlog De criador de CBT Então tá aqui o vlog Beleza E E é isso aí Valeu, tamo junto É nóis E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe, né Mais uma vez eu vou pedir aí Se inscreve Deixa o teu gostei Deixa eu botar pra cá Que isso não era mais bonito Se inscreve Deixa o teu gostei Compartilha o vídeo pra geral aí Que gosta Compartilha nos grupos Tamo junto E o CBT já tá aqui Vindo cima da galera Mas é isso aí, pessoal Pra finalizar o vídeo aí Eu e meu parceiro aqui Sem pescoço Mais uma campeada, tá Campeada não, né Mais uma volta Porque é na campeada Não é no mato É no meio da cidade aqui, ó Olha os prédios ali E é isso aí Sempre trazendo vídeo top Pra vocês aí Tamo junto É nóis Vai, vamos embora agora E vê que cenário bonito, pessoal Na moral Eu vou virar a câmera aqui E vê que cenário bonito Mano, vê se não dá gosto Então eu agradeço Aqui na CBT Tá top dessa cantando Olha pra aí Coisa mais linda Deixa o teu like Se inscreve no canal É nóis Valeu Tamo junto Voltou Botei agora no chão para gravar, olha quem apareceu ali atrás, deixa eu gravar o vidrinho com a carinha, é isso aí pessoal, vou pendurar ali na árvore e ver se ela vem em cima. É isso aí pessoal, todo dia é igual ter um cachorro, igual ter qualquer outro animal, acordou, dê uma voltinha, dê um trato bem, a árvore se torna quase um carro de som, uma raviola perto de você, porque quando ela tá feliz, quando ela tá alegre, tá bem cuidada, ela canta mais, ela fica consequentemente mais fogosa, né, porque tá sendo bem cuidada e o resultado é esse aí, uma ave sempre cantando, ela vai se ajustar agora com a bandeira, então vou parar o vídeo. Bora pai, canta, ai eu peço ela canta, tá vendo, bora pai, bora pai, bora pai, bora todo esse fogo, toda essa disposição, a ave tem que tá assim pessoal, ali ó, a minha ração top, que eu mesmo faço tá, e já já vai tá disponível para vocês aí inscritos na parte do canal, essa ração tem base mamão, é muito top, o melzinho, cadilei, água e passear. E como vocês podem ver aqui ó, gaiola sempre limpa tá, gaiola sempre limpa, comer sempre novo, água sempre novo, água sempre nova, e não tem mistério não pessoal, é isso que eu sempre falo para vocês, não tem mistério não, é só dar trato, cuidado, e a ave chega pô, a ave chega. No meio da rua aqui ó, e acho que o peixe fica de pedido nesse bicho aí, esse é o granão né, mas a mãe não quer parar né, acho que fica louco, olha aí, minha rudeana safada, e para ali agora, não vai ficar aqui não, até o sol tá quente, vamos embora, esse bicho lindo é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa aí o teu gostei, compartilha para geral, tamo junto, vamos fortalecer família, Lelo Pet na área, trazendo sempre vídeo top para vocês, tamo junto.